Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. De acordo com uma projeção feita pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, a liberação do FGTS de contas inativas vai contribuir para a retomada da economia. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. Pois é, as medidas com o uso do FGTS vão gerar um impacto de cerca de 0,7 ponto percentual sobre o produto interno bruto já agora em 2017. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período de tempo e serve como parâmetro para avaliar se a economia vai bem. Além do saque das contas inativas do fundo, o aumento do limite para a compra de imóvel com o uso do FGTS e a atualização dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida devem ter impacto sobre o consumo das famílias. Essas medidas vão injetar mais de R$ 48 bilhões na economia este ano. No primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas sacaram quase R$ 2 bilhões em toda a rede de atendimento da Caixa Econômica Federal. E muita gente aproveitou que as agências estavam abertas neste sábado para tirar dúvidas e também sacar o dinheiro. Sábado de sol e que descanso que nada. Marcelo aproveitou o dia para ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS de uma conta inativa. Para quem tem a semana lotada de compromissos, é o melhor dia. Com o dinheiro na conta, Marcelo já faz planos. Vou deixar na poupança, mas depois vou usar para viajar, até para visitar meus familiares em Salvador. Para melhor atender os cerca de 5 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS neste primeiro momento, mais de 1.800 agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado. Além do saque do FGTS, os trabalhadores puderam tirar dúvidas, acertar o cadastro e emitir o cartão cidadão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores de até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores até 3 mil reais, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição. A nossa recomendação, se dirija aos canais de atendimento eletrônico. Se não tiver possibilidade, obviamente, não tiver um telefone, não tiver acesso à internet e a gente tem também o acesso pelo mobile, se ele não tiver isso aí, nesse caso ele tem que vir à agência. O significado desse trabalho para a Caixa e para os empregados é de grande orgulho. Os empregados estão muito orgulhosos de poder contribuir com essa injeção que vai haver de mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira e a Caixa, novamente, cumprindo seu papel de principal operador, agente de políticas públicas do Brasil, do governo federal. Lembrando que hoje as agências da Caixa abriram duas horas mais cedo e também devem abrir em outros sábados. São eles 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O prazo para saque vai até o dia 31 de julho, variando de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. Nós vamos ver agora como fica o calendário daqui para frente. A partir de 10 de abril será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. E ainda sobre o FGTS, o trabalhador pode a qualquer momento solicitar informações sobre a conta em qualquer agência da Caixa Econômica para conferir se a empresa está mesmo fazendo o depósito do valor. O trabalhador é o principal fiscal do FGTS, como uma conta bancária. Na verdade, ele tem que acompanhar o extrato da conta vinculada, obtendo esse extrato na Caixa Federal ou até através do aplicativo no smartphone. Mediante o número do PIS dele, ele baixa o aplicativo e faz o cadastramento no aplicativo. A denúncia não tem como ser feita, infelizmente, pela internet. Ele tem que comparecer pessoalmente no Ministério do Trabalho, nas superintendências regionais ou nas agências do Ministério do Trabalho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto